Olá, boa noite. O Ministério da Saúde passou a utilizar um teste mais rápido para detectar os vírus da AIDS e hepatite C no sangue. O teste aumenta a segurança e a qualidade do sangue distribuído pelos hemocentros do país. A estimativa é que ainda neste primeiro semestre, o teste esteja implementado em mais 7 hemocentros, chegando a 14 unidades inseridas na rede pública brasileira. Saber de forma rápida e segura se os vírus HIV ou da hepatite C estão presentes no sangue. Com o teste de ácidos nucleicos, NAT, o tempo em que o vírus HIV é encontrado cai de 22 para 10 dias. Já no caso da hepatite C, o período cai de 35 para 12 dias. Ele é capaz de captar, de pegar a presença do vírus HIV, o vírus da AIDS, e o HCV, o vírus da hepatite C, ao invés dos outros, os testes serológicos, que são capazes de pegar as proteínas, os anticorpos produzidos quando o organismo entra em contato com os vírus. De acordo com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alvescio Magalhães, o teste traz mais qualidade e garantia na hora de receber sangue doado. Ele vem aumentar a qualidade e a segurança, reduzindo a chamada janela imunológica, que permite que em poucos dias você já tenha o sangue completamente seguro e com qualidade dentro dos padrões internacionais para evitar qualquer contaminação nas transfusões para quem precisa. No Brasil, o teste já está disponível em Pernambuco, no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. Os hemocentros desses estados respondem por cerca de 50% do sangue coletado no país. A estimativa do governo é de que até o final do mês de abril, o teste, que foi desenvolvido inteiramente com tecnologia nacional, esteja disponível em mais sete hemocentros do país. Assim, serão 14 unidades da Hemorrede Pública que vão realizar o exame. Para a realização do exame em todo o país, o investimento será de cerca de 17 milhões de reais por ano. Esse dinheiro vai financiar desde a produção dos kits do teste até o controle de qualidade dos exames. Mais informações na internet no endereço que aparece na tela.